Nossa é a fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Recepcionalidade, o Instituto 2E, e autora do livro Superdotação e Dupla Recepcionalidade, pela editora Juruá, e outros dois capítulos de livros também nessa mesma temática. Ela é palestrante, parecerista, professora de Direito Educacional e de Superdotação. E além disso, Flávio, por favor, seja muito bem-vinda. E além disso, a Cláudia é uma das batalhadoras que traz o conceito da dupla excepcionalidade para a realidade brasileira de forma mais presente. E diante da gigantesca sinergia que existe entre o trabalho que a Cláudia faz e pelo qual ela é reconhecida na área jurídica, mas também nessa área de apoio e suporte, especialmente a crianças.